Se você procura qualidade, você encontrou um espetáculo aqui, Power Cartuchos, tá com promoções incríveis. Tem a recarga de cartucho de tinta, preto, 15 reais, colorido, apenas 20 reais. Tem também a remanufatura de tôners, tem da marca Brother, HP, Samsung, tem também manutenção de impressoras, notebooks, computadores. Tem o aluguel de impressora, pra você que tá começando o seu negócio, abrindo o seu escritório e precisa de impressoras, aqui o comodato a partir de 80 reais. Quer comprar quatro? Aqui a resma por apenas 18 reais e você não precisa sair do seu comércio, você não precisa sair do seu escritório pra trazer, o pessoal vai até você. Então liga 3305-7656, 3301-6156 e o WhatsApp 99654-9575. Power Cartuchos, qualidade, atendimento e facilidade pra você.